E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, eu vou lá na batalha do cut to kit, não kit pegue, aê, seu brinde que eu tô no beat, eu vou bater montanho de SP até Nikit. Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei, caraca, ainda bem que isso eu já sei, porque cê sabe como é que é, meu mano, pegar é pra dentro que ela vive esquivando. Essa você nunca escutou? Sem maldade, speedball, speedball, uma grande novidade, hein? Você não anima, viu como que cê tá perdendo com a própria rima? Que própria rima, meu mano, deixa eu te falar, a novidade é você conseguir rimar devagar, a novidade é que na função é que você ainda não falou que cê é o maior campeão. E aí mano, eu sou o maior campeão, chega o mano, vou bater uma improvisação, pode bater um canto e te arrebenta, eu queimei devagar e te batei na marcha lenta. Esse é o proceder, marcha lenta, combinou com você. Meu mano, eu mando o show, não traça, não fuma, não foda, é fácil fazer de pide flow. Seu garimbo. Porque ela foi comprida num lugar onde uma batalha era assistida, todo mundo tava vendo, muda para as vidas. Você só era o favorito da sua torcida. Claro que não, eu já passei junto, antes talvez eu já era o maior campeão do Santa Cruz. Aê, nunca me resolveu, antes do Santa Cruz eu dominava o que deu. Aê, não leva a mão, o pacuinha de quebrada, ele é o maior campeão do santo, o MC não entendendo nada. Olhando e dando risada, não leva áudio, trocadilho, uma pá de nada. Ah, cala a boca, isso é fácil. Olha quem tá tirando a história do santo, é o MC novato. Ah, parou por isso, mas o meu papel, olha a grande história dele. Better hell, better hell. O cantinou, o cantinou, o cantinou, o cantinou. O cantinou me desafiou, aí me mandou o filim. Todo mundo viu que ele teve a sua vida de desafiar, o cantin ficou de cantin. Eu não tô entendendo, passou desse bagulho, que eu te mando aqui no sapatinho. A próxima vez que você mandar o filim pra me bater, pelo menos quando dá o tapinho. Aê, aê, pode rimar, eu vou rimar, meu mano. E se você quiser, eu vou rimar bastante. Tudo bem, eu não me abalo com uma rima. Eu sou um abalo, eu sei levar uma pante. Mas é do ave, em toda a batalha. Os caras querem citar até o nome do cante. Então eu vou viajar pro Rio de Janeiro, buscar horóquica, nem tritirar, ser mais interessante. Hó, 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 hó. E pode ficar tranquilo, encantezinho, por isso que agora eu vou além. Você gosta de tomar, não correla, achando que eu não sou passiva. Desde o zinhozinho, te come também. Hó, 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 hó. Tudo bem, insistiu, insistiu. Fica de quatro, vou te fazer um filho. É... 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 Você sabe bem, bem Eu não nunca vi Eu me raio no mundo Cante bem do cacete É... 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 Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Tudo meu inferno é do Cate ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo A batalha é da aldeia do Apolo É a primeira fase, quando chegar tudo tem que passar Duas com o campeão Eu não vou deixar a sorte de falar Porque meu mano Até agora, você vai aprender agora Não coloca a vitória antes da hora Esse aqui é o Apolo, meu mano Vai vendo como é que é a parada Apolo deu no sol, canto a vitória antes da hora Ó o cheirinho de rostinha queimada É meu mano, nessa improvisação Chale do bloco, sabota do cumpri Hoje eu te mato, separa do canão Vai rolar, pega o canão, não, não faz No capão, rezando Fuma no húmus, criando no rolê Você tá animado, minha correria ainda Segundo seu ombro Você falou de mala Você tá de gracinha, maluqueu Hoje cê vai dentro da mochilinha Você tá de gracinha, maluqueu Eu não tenho, mas mostro meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro, cheio dando cento por cento Eu sou pra mais, eu sei que é cento por cento Como você vai ver Mano, o namorado não vai se foder Vai me deixar no chão Eu deitado, tô rimando mais que você Com certeza eu ganho porque as suas também Eu não vejo que é nada disso Pra mim, mano, você tá falando E tá faltando com seu compromisso Porque sua cima é meia zoada Você precisa até ter uma ajuda Olhou na cara, zoou minha lata Já viu sua cara que é de tartaruga? Eu não falei Eu vou fazendo aquilo que você não vai Eu vou exercendo Sua camisa tá de time Lá na periferia E na sua frente o atacante Que não erra a pontaria Demorou você ao atacante Mas ficou em choque Agora eu vou testar Se é do time do hip hop Não vai arrumar nada Você é uma piada O atacante vai bater na massa A defesa tá armada A defesa tá armada Mas ela tá furada Por isso que a zaga Só joga a raiz trancada Eu sou Real Madrid Quando eu tô na rima Da trancada tá aberto Não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que cê tá ligado Que eu aumento o clima Cê vai pra cima Enquanto te otário Eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima O Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá embaixo Na área underground Por isso que agora Eu falo nesse round Realmente eu tô embaixo Porque eu sou MC No dia que eu tiver embaixo Você também vai cair Demorou você ao Zé Mané Então cê vai descer lá embaixo Pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé E vou deixar a rima rara E quando cê puxar Cê vai tomar pica na cara Pode dar pica na cara Isso pode ser Aqui é o bravo Tu acha que tem manha Só que eu tenho fé Fichar em improviso E com a minha fé grande Eu aprendi a mover mão pra ranha Ô amigão Eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora Você vem manter Pode vir na minha Que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada Que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado Que ia bater em você Mas se tu quer apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado Que ia dar pica neles E a carabusa serviu O boot vai servir também Vou chegar te batendo No passo a passo Cê falou Que matar o prato Era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora cê tomou um burro Aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que pra um mercenário Que é burro Sem maldade Você já vai perder Sem maldade Tá ligado Que eu vou fazendo de RAP Cê alugou um AP Dentro da minha mente Tá ligado Que eu envolvido E a cobrança do aluguel É as três da aldeia Que cê perde seguido E eu não botaram o burro E eu também tenho um bolão pra te falar Pô mano Fazer rima Nunca pronta E nunca ator Eu chego junto E a barata tá tonta Vai voltar tranquilo Que meus versos vale ouro Agora eu vim estouro Eu vim amassar esse besouro Não arruma nada Que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar Que a rima é tectônica E acabam com a barata No pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você Morre na chinelada Mas é gordão Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo Que suas rimas valem lata Mas se eu for barata truta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário Cê fica tremendo Que eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedratadora Amedrontadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas segue pra virar Um bagulho de boca Mas se eu for Se eu chego você compra Demorou parceiro Mas eu faço de R a B Pedir o terceiro Não vai ter pra onde cê correr Se é barata voadora Só lamento Tomou uma voadora Sai voando daqui Que ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque a minha parceira Esse é meu rolê Amor Louco você tá ligado Que eu te mando embora Falou aqui no palco Que eu era fiote Deu pra ver Que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando Como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna Porque eu sei Que lá tem cabelo longo Eu não sabia Cê sabe meu mano Você não me insulta Amigo cê sabe Conduta Mentira no caso é você Guarda bigode De perna curta Agora que cê sabe se dói Esse cara é muito louco Manu Eu falo verdade Que você se corrói Foi isso que você fez agora Tá ligado parceiro Que o braço te acaba Fez o mesmo ataque Que eu fiz pra você Só que você adicionou Duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade Isso consome É fácil você copiar Minha rima Já que já fez isso Com o caleza do nome Nada é o meu É porque ele é o pior Comprei com as palavras do cão Porque como ele me sentou Do azar e perdor Segura Seu louco Esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não Você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engadilha Você é que nem a duração Mas o meu brinquedo não pega na fila Então esse cara que eu atropelar com você